Minimizar ou começar a solucionar um problema recorrente que a gente vê muito ao longo da pós-graduação, que é a dificuldade que todo mundo tem para escrever. A gente conhece essa dificuldade fora da universidade, todo mundo sabe que não é fácil escrever carta para o namorado e para a namorada, onde acontecem os maiores problemas, mas depois isso começa a ficar pior na hora que a gente tem o professor avaliando a gente, seja numa resposta de prova, seja na hora de escrever a tese. Então foi para isso que a gente criou essa oficina. Vocês têm aí um programinha com vocês, tá? Então isso que eu distribuí, nós temos os exercícios que vão ser feitos e tem o programa também. As primeiras três aulas a gente vai fazer alguns exercícios e vai discutir alguns aspectos relacionados com a escrita. As duas últimas aulas, basicamente vocês vão escrever o que seria um rascunho de um artigo de divulgação científica e a gente vai só discutir eles. Ou seja, vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar o tempo inteiro em cima de coisas que vocês vão trazer. Essa citação que está no quadro, ela de certa forma deu origem a esse curso. Essa é uma citação que está no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. É uma frase de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E vejam, já em 1956, quando foi publicado Grande Sertão Veredas, já existia a noção do problema que nós estamos enfrentando hoje de forma mais aguda, que é o excesso de informação. Agora, o excesso de informação não seria um problema se a nossa cabeça pudesse crescer junto com a quantidade de informação. Mas, nos últimos um milhão de anos, na verdade, o nosso cérebro até diminuiu um pouquinho. Não em eficiência, mas em tamanho. Ou seja, a nossa cabeça não pode aumentar para o total de informação. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com essa informação de maneira mais eficiente. A principal ferramenta que a gente tem para lidar de maneira mais eficiente com o excesso de informação é selecionar a informação. O que é útil, o que não é útil. Esse curso vai focar muito nessa diferença. Na verdade, não nessa diferença, mas utilizar esse artifício, o de selecionar a informação para ler melhor e para escrever melhor. Vocês vão ver pelo programinha de vocês, a gente dividiu o curso em sete tópicos. que é quem, o que, porquê, quando, onde, como, onde, não, como e quando, para que e onde. Vocês vão ver também ao longo do curso que essa divisão não é aleatória. Essas são as sete perguntas que identificam os lugares do pensamento. Uma forma como a nossa mente se organiza e que a gente vai discutir na segunda aula. Tá? Amanhã. E nós vamos falar, então, também de oito problemas mais específicos que atrapalham na hora da escrita. Que impedem que a nossa escrita seja criativa. Seja autêntica. Que é o que a gente efetivamente quer. Copiar é fácil, mas é chato. Então, o grande desafio é como escrever de forma autoral. E quando eu digo de forma autoral, eu estou dizendo você mesmo escrever. Escrever aquilo que você tem a dizer. Conseguir escrever, conseguir colocar no papel aquilo que você tem a dizer. Então, no site da disciplina tem todas essas apresentações. Esse é um software chamado Prezi, que vocês não precisam de nada. Ele está online. Então, só usando um browser, vocês já conseguem ver as apresentações. E todos os textos que a gente vai ler, todo o material didático, vocês podem acessar ou num livro digital, que está só em formato do iBook, então só em Mac ou em iPad, mas também tem uma versão PDF dele. A versão PDF não dá para ver o conteúdo interativo, mas isso vocês podem ver no site. Todos os textos estão no site também.